E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje num cenário diferente. Se você sabe onde eu tô, comenta aqui embaixo, eu vou contar pra você depois. Mas nós vamos falar sobre prazo de fabricação, tá? Eu soltei um vídeo dizendo que a gente poderia mandar quando quiser, né? Expliquei sobre o prazo de fabricação, as coisas estão acontecendo e tem pessoas perdendo relevância? Sim, fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. Bom, o prazo de fabricação, tá? Como eu falei no outro vídeo, se você não viu, os meninos vão colocar aqui embaixo pra você poder assistir. Se você estiver no Instagram, vai lá no IGTV da gente e encontra onde eu falei sobre prazo de fabricação, né? O prazo CD, chame como quiser, mas no médio se chama fabricação. Mercado Livre liberou pra todo mundo usar, todas as categorias. O que aconteceu? Pessoas que já tinham o prazo de fabricação ativo nos seus anúncios estão sentindo uma diferença na relevância muito grande, tá? E aí eu explico pra vocês o porquê. Segundo, o que a gente confirmou internamente, aonde eu estou e agora eu tô falando pra vocês, a gente tá aqui na América Cidade, em São Paulo, dentro do Mercado Livre, gravando, tô num dos biomos aqui de reunião. Mas, antes, o prazo de fabricação não era contabilizado pra relevância, certo? Porque poucas categorias tinham. Agora que isso é pra toda plataforma, sim, quanto mais prazo você tiver, menos relevante você vai ser, tá certo? Quanto mais prazo você tiver, você vai perder posição pro cara que tem um prazo menor. Por enquanto é prazo contra prazo, certo? O que se imagina, tá? O que se entende é que se algum concorrente seu estiver forçando um prazo muito justo, pode ser que ele tenha problema de reputação e aí, fatalmente, né, você vai ganhar a posição, certo? Mas, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Conta aqui pra gente como é que tá com essa mudança pra você aí também. Vamos pra cima, um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!